No Salão de Atos da Fevalha aconteceu o lançamento da campanha de marketing do Vestibular de Inverno 2010. Outro destaque dessa edição é a valorização da instituição, que agora é a Universidade. O encontro contou com a apresentação musical de duas acadêmicas, além da distribuição do Biscoito da Sorte, item que faz parte da estratégia de marketing, o petisco contém o endereço de sites, onde é possível esclarecer dúvidas de quem irá realizar o vestibular. Um sentimento muito bom, muito feliz, porque na verdade é a primeira edição do vestibular como Universidade Fevalha. Então nesse momento a gente apresenta em primeira mão a campanha para o nosso público interno, que a gente sabe da importância da divulgação da campanha, de tudo que a gente tem a oferecer ao público externo através das pessoas que circulam aqui na Fevalha e que tem a Fevalha com uma grande aceitação. Todas as pessoas que estudam aqui acabam se apaixonando e gostando muito da instituição. Serão nossos porta-vozes também na divulgação, além de toda a campanha proposta, toda a mídia, toda a exposição que teremos nos veículos aí fora. A edição do vestibular, que ocorre no dia 20 de junho, está sendo considerada especial para a instituição. Esse é um vestibular para nós especial, porque é o primeiro vestibular da Universidade Fevalha. A Universidade Fevalha era uma aspiração de todos nós e repercutiu muito bem na comunidade em geral. Nós recebemos inúmeros cumprimentos, os votos de felicitações e nós acreditamos que todos aqueles que esperavam o credenciamento da Fevalha como universidade, agora estarão do nosso lado fazendo essa campanha para que as pessoas estudem aqui. A própria mudança só de status e não de estrutura, prova que nós já éramos uma instituição de qualidade, uma instituição que já tinha uma qualificação diferenciada. Mais informações sobre o vestibular de inverno você encontra no site www.fevalha.br.ingresso.